Leia neste domingo em A Tribuna. O mundo se despede da princesa Diana. Cerca de 2 bilhões e meio de pessoas assistiram ao cortejo fúnebre e à missa. Em Londres, silêncio e emoção marcam as cerimônias. Governo da Índia decreta luta oficial pela morte de Madre Teresa e adia o funeral para o próximo sábado. Não perca A Tribuna, nas bancas. Segunda pista da Emigrantes vai provocar crescimento recorde na população santista. Detalhes na editoria local. Se você quer correr nos 10 quilômetros do Tribuna FM, se apresse. O prazo de inscrição termina nesta sexta-feira. A abertura da Bienal de Artes Visuais é um dos destaques do Caderno Bom Programa. Confira nesta sexta em A Tribuna. Três policiais civis de Santos são presos por exigir dinheiro de um foragido da justiça para não prendê-lo. Confira na página de polícia. Secretaria de Estado da Fazenda multa 11 postos de combustíveis em Santos, Guarujá, Praia Grande e São Vicente. Os estabelecimentos são acusados de vender gasolina adulterada. Versão online da Declaração de Imposto de Renda 2005 sofre alterações e vem com muitas novidades. Conheça as novas regras na editoria de Economia. Leia no Caderno de Esportes tudo sobre a interdição preventiva da Vila Belmiro, além da estreia do Santos na Libertadores contra o Bolívar em La Paz. O primeiro skate motorizado fabricado no Brasil está em Santos. O mountain board, como é conhecido, chega aos 60 km por hora e custa R$ 2.500. Confira no Jornal Motor nesta quarta em A Tribuna. Confira amanhã em A Tribuna. Prefeitura de Santos apresenta projeto para a recuperação do centro. Perícia aponta o que causou o acidente de ônibus com turistas da região que deixou 10 mortos. Em Esportes, Santos inicia conversas para a revitalização do CT Rei Pelé. E em Galeria, não perca, 13 shows prometem agitar Praia Grande no verão, com destaque, é claro, para o Rei Roberto Carlos. Essas e outras notícias você lê amanhã em A Tribuna.